A Associação Oncológica do Algarve organizou a 11ª edição do evento desportivo que se realiza tradicionalmente para assinalar o Dia Internacional da Mulher e que se denomina de Move Tavira, percorrendo no domingo, dia 31 de março, da parte da manhã, Tavira com o início na Praça da República. Este evento, organizado em parceria com o município de Tavira, com a União de Freguesias Tavira e com a Casa do Porto de Santo Estevão, tem como objetivo alertar para a prevenção do câncer da mama, promover a prática de um estilo de vida saudável e engariar fundos para a obra da Associação Oncológica do Algarve. Tóquio no ano passado, a iniciativa foi integrada no calendário regional de marcha corrida do Algarve, do IPDJ, e foi um evento aberto à participação gratuita de todos os que se quiseram juntar a um dia pela saúde e pela vida. Este ano, a iniciativa teve também um programa de atividades ligadas à saúde, bastante recheado e muitas outras novidades. Destaque para a vertente ecológica do evento, no que toca ao abastecimento de água. Foi-se um evento sem garrafas de plástico, em que os participantes inscritos tiveram de volta um cantil que poderia ser reabastecido em diversos pontos de concentração ao longo do percurso, graciosamente colocados pela Tavira Verde, a empresa responsável pela distribuição de água ao Conselho da Tavira. Mais uma vez, os objetivos deste evento são, sem dúvida, criar um estilo de vida saudável e ajudar no alerta contra o cancro. Cumprimento a nossa anfitriã desta iniciativa, aqui a doutora, a Associação Oncológica do Algarve, uma IPSS com bom trabalho, e cumprimento o Presidente da Câmara, estão todos cumprimentados. São todos bem-vindos a Tavira, espero que se divirtam como sempre, um pelo percurso mais longo, outro pelo percurso mais curto, não sei qual vai ser o meu, na altura logo vejo a minha condição física, e quero obviamente saudar a Associação Oncológica por mais iniciativa. Cabe notar que apesar da participação ser livre, os participantes que quiseram contribuir a favor desta causa de luta contra o cancro e apoio ao doente oncológico e familiar, poderiam fazê-lo adquirindo um kit solidário, composto por saco, mochila, t-shirt, boné ou quentio, por 6€, na sede em Faro, ou mesmo na prova em Tavira, bem como no pavilhão municipal do Dr. Eduardo Mancinho, na União Freire de Tavira, e no ginásio, também em Tavira. Foi uma prova de grande sucesso, conforme a vasta equipa da Mais Algarve, média partner deste evento, pôde constatar na cidade do Gilão, com muita gente a participar, quer diretamente na prova, quer assistir à União Freire. Obrigado. 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 Bem- Parque. Obrigado. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto